É, Corinthians, eu vou deixar pro Celso começar falando hoje, quem também se reapresentou foi o Corinthians, claro que o Osmar Garrafa foi conferir tudo de pertinho, inclusive a entrevista do presidente do Timão, o Duílio, falou sobre reforços, falou sobre elenco, falou também sobre o assunto do momento que tá fervendo Vitor Pereira, lá no Flamengo, pode rodar. O que a gente tem que deixar muito claro, o Corinthians fez todos os esforços pra que o Vitor continuasse, o Corinthians ofereceu um contrato muito bom, até um pouco melhor do que ele tinha, o Corinthians deixou muito claro pra ele, como pra todos os treinadores que aqui passaram, pelo menos enquanto eu estive, ou na presidência, ou como diretor de futebol, tendo carta branca pra trabalhar. Eu lamento, também os torcedores, essa frustração, que dedicaram muito carinho ao Vitor, assim como o nosso, né, mas ele mentiu, então, tudo que nós sabemos é o que foi colocado na nota dele, na despedida, e o Flamengo foi atrás do treinador que eles escolheram, não tem nenhum problema nisso, o Flamengo não tem nada a ver com a história, o Corinthians é muito maior que todos nós, e o Corinthians segue sua vida, como sempre seguiu. Então, acho que o que eu tenho pra falar sobre essa situação é passado. E caráter das pessoas a gente não comanda. É muito simples, o Fernando tem mais de 20 anos de Corinthians e de carreira, vamos dizer assim, e o Fernando foi, fez toda a parte de análise, desempenho, fazia isso lá atrás, há 20 anos atrás, depois foi crescendo dentro do clube e da profissão, o Fernando construiu a sua carreira com estudo, com conhecimento, com trabalhos, né, e o Fernando tá aqui porque a gente acredita muito nele, não é uma aposta, e pra nós é motivo de muito orgulho ter um cara aqui dentro, que a gente pode dar essa oportunidade, porque ele tá pronto pra isso. Eu não nego pra ninguém aqui, tem um cara que eu gostaria de trabalhar, que eu já trabalhei, que é o Tite. O Tite deixou muito claro que ele não vai trabalhar, a intenção é não trabalhar no Brasil, é trabalhar fora ou parar, então não seguiu nenhuma conversa, esse nome sim, nos interessaria fora ele, o escolhido foi realmente o Fernando, por tudo que eu coloquei há pouco. A gente vem trabalhando nisso pra gente tá pronto, pra trazer grandes reforços na hora que o Fernando identificar o que é o necessário, que a gente ache o nome certo, mas o torcedor pode ter certeza que não será quantidade e sim qualidade, que o Corinthians vai brigar novamente lá em cima, mas tendo bem claro a responsabilidade com as contas do clube. A questão do Maicon é a mais urgente, o contrato termina agora no fim do ano, a gente tem trabalhado muito nisso, então a gente tá em negociação, a gente espera ter um desfecho positivo, existe a vontade do Maicon também de permanecer, então isso também ajuda. Sobre Yuri e Balbuena, são duas questões que a gente tem também no radar, vamos dizer assim, a gente vem trabalhando em cima disso, mas a gente ainda tem um tempo maior, né, até o meio do ano, mas já existe uma conversa com o Zenit em relação ao Yuri e Alberto, e a gente entende que os maiores reforços que a gente pode trazer nesse momento é a permanência desses atletas. E aí, Celso? Tá certo, Duílio, o Duílio me pareceu muito sincero, na decepção dele com o Vitor Pereira, nem poderia ser diferente, ele foi um amigo do Vitor, ele bancou o Vitor por muito tempo, então você recebe o cara na sua casa, você acha que criou um laço de amizade, e de repente quando você vê uma traição dessas, não existe outro termo, é uma traição, se você fala, e não é nem a questão só para o Duílio, é o que o próprio Vitor coloca na despedida dele, sabe, vou sair daqui porque queria ficar, estou triste, uma vez corintiano, sempre corintiano. Ele também se tinha traído como todo corintiano, né? É óbvio. Falou do caráter, né? É claro, e é isso mesmo. É um desvio, né? E isso criou uma situação para o Vitor, que vai ser muito complicado, inclusive, para ele gerenciar o grupo do Flamengo, porque as pessoas vão olhar para ele e vão falar assim, quem é esse mentiroso? Será que eu confio nesse cara? Será que ele é confiado? No Vitor, né? No Vitor. Quer dizer, então ele criou uma crise de credibilidade muito grande, e era algo muito simples de resolver. Estou curioso para saber o que ele vai falar, qual foi o tratamento milagroso, e vai ser questionado qual foi o tratamento milagroso que... O Flamengo deu. Ao qual a sogra dele foi submetida, enfim. Porque ele fez um desenho de, sabe, de sensibilizar profissionais, de sensibilizar a torcida, e do nada, em quatro dias, ele simplesmente, sabe, resolveu todos os problemas dele. Matou a sogra? É, não creio que ele estaria de luta. Morreu? Mas enfim, sabe? É uma situação constrangedora, e o Duílio foi muito sensato. Ou se divorciou. Eu fui enganado. E quando você foi enganado, o que você vai fazer? Acabou. Vida que segue. Foi enganado, como todo mundo foi enganado. Melhor assim, porque aí você percebe quem estava do seu lado. Você se sentiu enganado também? Lógico, claro. Traído? Traído. Traído por um verme, né? Por um verme, por uma pessoa que não merece consideração, né? Porque, afinal de contas, ele foi recebido em braços abertos, não é verdade? E, de repente, ele dá um chapéu em todo mundo, né? Mente, né? Diz que ia sair por causa da sogra e fica no Brasil. Vai passar férias na Bahia, fecha com o Flamengo e dá um capote no Corinthians. Agora, eu vou dizer uma coisa pra você. Numa boa falando. Vai com Deus. Vai com Deus. Porque, na verdade, o Corinthians aprendeu uma lição muito grande. Eu acho que não só o Corinthians, como os outros clubes brasileiros. Não contratem um técnico português, especificamente o técnico português. Os argentinos até que não. Os uruguaios também não. Que são aqui latino-americanos. Mas os portugueses. Eles só vêm, eles só querem trabalhar com clubes que têm grandes elencos. Se não tiver grande elenco, eles não conseguem fazer um bom trabalho. Então, é bem provável que o Vitor Pires saia bem no Flamengo. Como se saiu o Jorge Jesus. E o Abel no Palmeiras. E o Abel no Palmeiras. Agora, eu te pergunto. Se esses clubes que eu acabei de dizer não tivessem o alenco que tem, será que esses caras sairiam bem? Eu não sei. É verdade. O Chico tá fazendo uma ponderação interessante. Agora, você pegar um time, que nem o Corinthians. Muito fácil, né? Era que tinha garoto subindo. É. E já jogadores que passaram da idade, né? E não conseguir montar um time com esses jogadores, né? E não querer fazer uma segunda temporada, já que ele plantou algumas coisas lá. Então, quer dizer, ele mostrou que é oportunista. E todos os técnicos portugueses de ponta vão fazer isso. Então, que o Corinthians aprenda a lição. Não, não só o Corinthians. Todos os clubes do Brasil. Mas, Chico, mas o problema... Não contrate treinador português se não tiver elenco. Mas, Chico, mas o problema não é escolher o Flamengo. Escolher o Flamengo é legítimo. Ele poderia muito bem chegar publicamente e falar assim, olha, gostei muito do Corinthians, criei laços aqui, mas o Flamengo me fez uma proposta e tem um elenco que me permite buscar... Não é do perfil deles, não é do perfil deles, não é. Como não? Não foi ele que cobrou a educação dos repórteres, que cobrou... Não é do perfil. Ele cobrou a honestidade intelectual dos jornalistas. O cara é mau caráter, Celso. Se amanhã o Flamengo está... Mas aí que eu estou colocando, a questão é a mentira e não admitir a escolha pelo Flamengo. Mas se amanhã o Benfica chamá-lo... Ele vai. Ele larga o Flamengo e vai para o Benfica. Mas tudo bem, eu só não invento uma desculpa. Mas vai falar que é a sogra de novo. É interessante isso. Quantas sogras ele tem? Talvez ele tenha se divorciado, porque o que está dando errado de casamento nos últimos tempos não é brincadeira, hein? E aí vai ver quem resolveu vir para o Flamengo. Deixa eu falar uma coisa. Eu acho que esses técnicos portugueses... Não sei, pelo menos o Jorge Jesus, quando largou o Flamengo, virou míster e tudo mais. O Abel não. Está lá firme no Palmeiras. Mas o Vitor Pereira... É porque ninguém quer, ninguém chamou. Eles não se apegam. Mas a Leila, a Leila Pereira, ela é muito esperta. O que ela falou? Se a seleção brasileira chamar o Abel... Eu libero. Eu libero. Sabe por quê? Porque ela já sacou que os caras, eles querem trabalhar com o elenco dos bons. Ser técnico da seleção brasileira... Mas é técnico de dítimo. Você pode convocar quem você quiser no Brasil e lá fora de brasileiro, que você tem. Então, é lógico, se o Abel for convocado, chamado, oferecido o cargo da seleção brasileira, ele vai. Você acha que ele faria um bom trabalho, né? Mas ele vai? Não, não sei se ele vai fazer um bom trabalho, mas ele vai. Entendeu? Mas ele vai para um projeto, ele não vai inventar uma desculpa de que... Não, não, não. Tudo bem. Aí, aí eu concordo com você. Não tem nada de mais de largar o Palmeiras e ir para lá. Mas a Leila se antecipou. Não deu um motivo. Não ficou numa interrogação. Ela chegou e já falou, ó, se a seleção quiser, eu libere e pronto. Pode ir. Vai, meu filho, vai lá. Que pese também não ter pintado uma proposta de peso no futebol europeu. É, mas na hora que pintar... Sim, não pode. Claro. Mas na hora que pintar, ele vai. Porque toda hora fica... Se o Valência, lá da Espanha, que não é uma grande coisa, é o terceiro time lá... Se disputar as coisas mais. Se o Valência chamar o Abel, ele vai. O Abel fez na larga o Palmeiras. Eu acho que vai. Mas a Leila já está esperta. Ela já deve ter outro cara no lugar que se ele sair... Não, mas acho que tem um contrato bem amarrado. Não é hoje. Agora, o Duílio não... A Leila não dorme no ponto, não. O Duílio ficou sonhando com o Portuga e se deu mal também. Gente, mas a Leila já... Ó, é esperta. Mas eu não tenho... O Diário foi na boa fé e se estrepou. Mas eu não tenho procuração para defender o Duílio, mas acho que não havia muito o que fazer. Você tem um profissional... Ele foi iludido. Sim, você tem um profissional que você confia no trabalho, que você acreditava, que poderia dar certo. Você apostou na possibilidade. Ele não sabia o que acontecia nos bastidores do Vitor Pereira. Nossa, coitado, gente. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Então, o cara, eu quero repetir aqui. Dia 14, ele fez a postagem enaltecendo o Corinthians. Está aí ou ele apagou? Não, está lá ainda. E no dia 17, segundo informações, ele já deixou com o Flamengo. Mas agora, depois desse episódio, é bom que todos os dirigentes acendam a luzinha vermelha para esses técnicos portugueses, que eles são oportunistas. Eles querem trabalhar com grandes elencos. Essa é a grande verdade. Não é generalizar. Todos os técnicos portugueses... Mas é verdade. Existem portugueses... Quero ver o cara fazer o trabalho de formiguinho igual o Rogério. Exatamente. Existe o... Vai pegar o São Paulo, vai pegar o Coríntios e faz o... Quem vai fazer o trabalho de formiguinho é o Fernando Lázaro, é o Dorival Juno, é o Renato Gaúcho. Esses caras que vão fazer o Mano Menezes. Esses caras que vão fazer o trabalho de formiguinho. Existem portugueses mentirosos e existem portugueses sinceros. Existem brasileiros mentirosos e existem brasileiros sinceros. Eu não estou julgando o caráter desse verbe. Para mim, ele é um verbe. Mas eu estou dizendo o seguinte. O técnico português, em geral, os grandes técnicos, só querem dirigir grandes elenques brasileiros. E só para ter sucesso e implantar o ritmo deles. É isso que está acontecendo. Não contratem mais técnicos portugueses. Você vai ver o Luiz Pinto, que está no Botafogo. Sim. Luiz Castro, desculpa. Ele está lá no Botafogo. Se aparecer uma oportunidade para ele na Europa, ele larga o Botafogo. Larga o Botafogo e vai embora. Um abraço. Eu só queria... O Filho, meu querido, olha a falta que o Vitor Pereira está fazendo no Corinthians. Dá para você soltar aquele BTzinho do Iroalberto? Por favor, e o Carlos Miguel? Olha a falta que ele está fazendo. Fala, Miguel! Estou com o Carlos Miguel. Pronto para mais uma temporada. Estamos juntos e vai, Corinthians. Vai dar tudo nós hoje. É nós. Estamos juntos. Olha a falta que ele está fazendo. O clima está bom. Olha a falta que ele está fazendo. O clima está bom. Nenhuma! Nenhuma! Nenhuma, gente. Nenhuma! Os jogadores não gostavam dele. Ele não se dava bem com os jogadores. E saiu uma trolha do Corinthians. Então vamos parar de chorar a saída desse cara que ele não merece. Não, mas ninguém está chorando. Lógico que está chorando. Todo mundo está chorando. Você chorou porque o cara saiu. Não, não. Para com isso. Você defendia o cara com o índice. Imagina. Metade da torcida do Corinthians defendia o cara com o índice. Não, a questão é a seguinte. O próprio Duís defendia. O único que não defendia era você. Eu sempre dei pau nele. Falei que ele não ia dar certo e não deu. Vamos separar as coisas. O trabalho do Vitor Pereira foi um trabalho bom. Nota. E havia... Imagina, bom. O cara... E havia. E havia a perspectiva de... 5,7, acho. 5% de aproveitamento. Mas havia uma perspectiva a partir do momento que ele já está enturmado no Corinthians e... Uma pescada, sai nada lá. Isso é esperança de derrotado. De ter um trabalho melhor. Foi nisso que apostou a diretoria do Corinthians. Foi nisso que apostou o torcedor do Corinthians. Levou um ano para entender o que era o Corinthians. E a questão não é ele ter saído. Ele entendeu o futebol brasileiro. O Corinthians já teve como técnico o Luxemburgo. Ele já teve Tite. Já teve tanta gente que passou por lá e foi campeã e se virou do mesmo jeito. Carine, lembra? Pois é, mas porque são brasileiros ou são portugueses. É isso que você não entende. O português é sobre água fresca, cara. Eles querem trabalhar com gente que dê a resposta que eles querem. O nível deles é um pouco acima do brasileiro. Eu não estou dizendo que não é. Lógico que é. O Mourinho voltou para a seleção de Portugal. Não é à toa. Os caras são bons, são bons. Então, está a verdade que está cheio de português lá na Inglaterra. Cheio de português no mundo inteiro. Só que aqui no Brasil, o futebol para eles tem que ser com grandes elencos. Como eles trabalham na Europa. Mas para qualquer técnico de ponta, Chico. É diferente. Eles têm outra mentalidade. Então, para de trazer técnico português. Porque eles não gostam do Brasil. O Brasil, para eles, é terceiro mundo. Nós somos terceiro mundo mesmo. Mas para eles, é terceiro mundo mesmo. É verdade. E sem mimimi. Nós somos terceiro mundo mesmo. Tchau, tchau.